Essa é a Cachoeira da Ruanze, no distrito de União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo. Fica a cerca de 80 km da cidade de Peixoto de Azevedo e Matupato, na rua da via MT322. E é um local que vale a pena você vir com a família, tem espaço para campo, uma linda cachoeira mesmo, uma queda aí aproximadamente de 40 metros de altura. Venha conhecer, porque vale a pena muito conhecer esta beleza natural aqui em Peixoto de Azevedo, a cerca de 80 km ali do trevo de Matupato, pela MT322. A Cachoeira da Ruanze A Cachoeira da Ruanze